A Vigilância Sanitária recolheu para a perícia o café servido no Jockey Club de Sorocaba, que causou a internação de seis pessoas. O laudo, para constatar se foi intoxicação alimentar ou envenenamento, deve sair nas próximas semanas. Os seis homens seguem internados em Sorocaba. Os homens foram socorridos com sintomas semelhantes. Taquicardia, tremores, náuseas, pressão baixa e vômito. Tudo isso depois de tomarem um café preparado por um deles em uma das cocheiras do Jockey Club de Sorocaba, que fica às margens da rodovia Castelo Branco. A polícia foi acionada e o material usado para preparar o café recolhido. Amostras da água usada também foram levadas. Nós vamos aguardar o laudo que vai ser expedido pela Vigilância Sanitária. O laudo que vai analisar, eventualmente, algum alimento que foi colhido no local e também a água que foi usada para fazer o café. Se for a questão da água, essa amostra será encaminhada para o Adolfo Lutz, em São Paulo, que é responsável pela análise de água e o alimento aqui mesmo pela Vigilância Sanitária. O inquérito policial só vai ser instaurado daqui cerca de 20 ou 30 dias, que é quando ficarão prontos os laudos da Vigilância Sanitária. Esse resultado é que vai determinar a natureza do crime, se houve ou não a intenção de matar. Se o laudo constatar que tratou-se de uma intoxicação alimentar, é um crime de lesão corporal não intencional, ou seja, culposa, que vai ser apurado. Se for apontado, se for detectado a existência de alguma bactéria, algum material, substância, que tenha a natureza de veneno, aí esse caso será tratado como tentativa de homicídio para seis vítimas. O delegado informou ainda que mesmo antes da instauração do inquérito, pessoas responsáveis pelo joque deverão prestar depoimento. As vítimas também serão intimadas assim que receberem alta. O Jockey Club se manifestou por nota, informando que está colaborando com a polícia e que só tomará alguma medida depois do fim das investigações. Bom, e quatro pacientes estão internados na Santa Casa de Sorocaba. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, os outros dois devem ser transferidos ainda hoje para o mesmo hospital. Dois homens, um de 23 e outro de 31 anos, foram para o UTI por não responderem positivamente ao tratamento e por ter se agravado o quadro de hipotensão.